Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vá daria para cima. Ai, morri. Já tô vendo, quando você for gravar, eu vou fingir que eu falei de novo, aí você coloca no título. Vá daria para cima. Já tá gravando, seu trouxa. Ela é horrível, eu falei que ela era ruim. Porra! Caraca, o cara atacou um machado pela minha cara. Porra, explodiu tudo, velho. A tartaruga-bulante fez um... Olha a drama lá. A tartaruga, quando faz o escudo, ela fica muito engraçada, velho. Ela fica andando de fora. O... O... O árvore é muito melhor que esse cara aqui, velho. Claro que é, o árvore é muito melhor. Olha lá, a gente tem especial aí para dar vida. Caraca. Caraca. Não, eu só morri, velho. Não consegui. Eu dou dano em todo mundo aqui, pelo menos a minha mente aqui. Ah, não. Eu não morri, matei ninguém, velho. Essa é a pior partida da nossa vida aqui. É, velho. Olha, defendemos, velho. Os caras do nosso time defendeu. Os outros. Eu defendi também. Eu matei o Victor ali, ó. Fiz uma eliminação sola ali. Porra, e a sua turma, tipo assim. Como assim, velho? Ah? Essa situação é para a deliminação aqui. Oh, Alain, se liga o spray aqui, ó. Olha o spray aqui, ó. Porra, vai fazer spray aí. Vem fazer spray aí. Olha o meu, meu F, ó. Os móvibas. Daera. Nossa. Pegarador. Ele tá nervoso, pô. Olha a minha AK aqui, ó. AK-47 com pele de animal na frente. Uma bomba aí. Aí, ó. Joga esse totem no meio ali, pô. Aí o Alain fica lá. Eu joguei já, mano. Eu joguei lá o trem. Nem o trem deu diferença, não. Nem o sangue deu por ele. Putz, eu saí do cavalo. Vou demorar um ano para chegar lá. Cavalo. Cavalo, o cavalo só correndo sem mim. Sai daí, sai daí, sai daí. Oh, eu joguei fogo. Relaxa, pode pegar. Não, 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 não. Não, 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 não. Joga a vida, porra. Ai, mano, mata o cara. Não, não. Corre, corre, corre. Estou correndo. Depois daquela padaria, estou até avançando aqui. Oh, matei um, velho. Bora, vai, matei o primeiro. Morri já três vezes. Estou jogando pra caralho. Oh, três e meio, eu tenho que dar uma... De novo, vamos perder. Calaca, vi aí. Todo mundo, só levar. Ah, recebeu a sustenha. Morri. Morriu. Tem tudo que é aonde, velho. Mantal, osco. Nunca vai ganhar um ponto, porque o tanque é muito ruim, velho. Tem que saber jogar demais com os caras aí. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Que eu! Mati esse cara dos aí, já. Porra, porra, porra. Pô, gente, parai. Porra, 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 porra. Olha o droga, relicinho. Vamos lá! Eu vou morrer! Não posso morrer! Caraca, mano! Vamos, 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 vamos Vai, sai, 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 sai Tô correndo, tô correndo, escondido eu vou morrer eu puxei pra matar nossa nem acredita que eu fiz mano tomou guerra oh que cara idiota esse pessoal não é pra matar não não dá pra não ai ai morri morri no pé de pano ai defendendo mas defendendo a gente tá indo bem mas pra ganhar pontos a gente vai perder todas é, é verdade depois daquela padaria para sempre eu tô almoçando eu mostrei não, mas eu mostrei hã? na verdade eu mostrei o que eu sou eu tô falando demais eu to dando vida só pra mim pra ninguém eu to dando vida só pra mim mesmo eu peguei sua vida só uma vez e eu ainda morri eu coloco as torretas né velho mas eu sei eu fui em direção dela só que o cara destruiu ela e eu morri a torreta era da vida pra gente e dando deles né não, dá pra ir embora não toque 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 e aí olha a frente que aqui atirou eita porra ah não é botão ah merda o cara arco doou todo mundo e ativou o especial você viu o tanto de negro que tinha dentro daquele ponto ali você até assusta velho você viu o tanto de negro que tinha dentro daquele ponto ali você até assusta velho eita ah porra eita 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 ativou o especial não fala que não ativa ae a jb foi especial jb pera ai gente eu chego joguei a torreta ai morre 2 morri mano fiz um pouquinho e morri, já volto eu não fiz nada e morri eu só morri mesmo eu morri não 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 ai ah parou só porque ativou especial Tive o jogo todo pra você ativar esse especial, você ativou no finalzinho, você quer o que? Mas não, eu ativei todo, toda hora eu tava ativando esse especial, já ativei ele umas 3 vezes Ah, essa jogada foi foda, ele atordoou a gente e ativou o especial E ainda matou, quase matou o JTB ainda